Nós estamos aqui na entrega do novo prédio do Imaçu, que é a sede regional do Instituto do Meio Ambiente. Aqui é feito o licenciamento ambiental. Isso aqui ajuda a dinamizar o desenvolvimento da região. Acabamos de entregar os documentos do núcleo industrial, ampliamos o núcleo industrial em mais de 90 hectares, entregamos ali para oito empresas que vão gerar mais de 690 empregos diretos aqui em Dourados. E esse prédio aqui é o núcleo regional do Instituto, onde nós vamos fazer, agilizar o licenciamento, ampliar nosso atendimento a toda essa região, ao empresariado, ao pequeno empreendedor e empreendedora, as pessoas que querem tirar dúvidas sobre a lei de incentivos e desenvolvimento do Estado. Então aqui você tem um espaço, inauguramos hoje uma obra de quase 5 milhões de reais, é o núcleo regional do Instituto e aqui ajuda junto com o núcleo industrial, com a ampliação de emprego, de geração de oportunidades, fortalecer ainda mais a política de empregabilidade que nós temos desenvolvido no Mato Grosso do Sul. É o governo que troca impostos por empregos. E nós estamos hoje aumentando os empregos e trazendo as oportunidades para toda essa nossa região. E eu quero compartilhar isso com cada um de vocês. Grande abraço a todos!